Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e sim, sim, eu sei, esta série está super atrasada. Tenho o som disso e peço-vos desde já desculpa novamente. Tal como falei no vídeo anterior, no último episódio desta série, o último que eu fiz, não é o último porque ainda não acabou, ainda vamos ter mais e ela vai agora finalmente entrar a sério. Este é o primeiro vídeo, esta semana ainda vai sair outro, para a semana vão sair ainda mais, porque na verdade foram duas grandes coisas que impediram que isto avançasse. Uma delas não depende de mim, não está resolvida e não vale a pena falar sobre isso. A outra sim, não depende de mim, mas posso fazer alguma coisa em relação a isso, que é o facto do computador ter avariado e por isso naquele momento em que ele avariou, eu gravei tudo porque tive de pôr a máquina a funcionar e então é isso que eu te vou mostrar hoje e nos próximos vídeos. Portanto, daquilo que depende de mim, isso vai avançar. Este vídeo de hoje é mais para explicar o que é que aconteceu e portanto só nos próximos vídeos é que vais ver mesmo a montar. Pronto, e embora eu goste muito de falar contigo e de contar tudo o que acontece aqui no canal, respeito e entendo que haja pessoas que simplesmente querem ver a ação e portanto quis mesmo separar este vídeo daquele em que vamos mesmo pôr as mãos na massa, que é exatamente para poder falar um pouco contigo, partilhar contigo esta experiência de ser youtuber, de montar um computador das peripeças que há. Mas para quem não quiser saber disso, vai simplesmente direto à ação e ao montar a motherboard, que é o primeiro vídeo, e assim todos ficamos contentos. Mas este aqui é tipo um bastidores onde eu te mostro as tentativas que eu fiz de reanimar o computador, porque eu não sabia que ia ter um desfecho tão mau. Tu é que pelo título já percebeste que isto correu mesmo mal, mas eu ainda tinha alguma esperança de reanimar o animal. A máquina. Tal como tinha acontecido logo em janeiro, no dia 2, quando ele avariou e fez uma coisa parecida, mas aqui tentei muitas coisas e nada. E o vídeo tinha que sair às 3 novamente. Ele falha sempre numa altura crítica e ali foi mais complicado porque ele não chegou a ressuscitar e foram várias, várias horas a gravar e a trabalhar naquilo para pôr o computador minimamente funcional para conseguir continuar a fazer vídeos, mas nunca mais quis avançar na série sem primeiro falar aqui contigo. Portanto, há muitas coisas que eu quero fazer no computador que ainda não fiz porque quero fazer em direto contigo. Em direto, como quem diz, faço o vídeo hoje, saio amanhã e tu pões os teus comentários e eu respondo logo. Como estes vídeos já são muitos e estão assim em fila de espera, eu quero lançá-los todos para tu poderes fazer os teus comentários, as tuas perguntas, eu ir respondendo e fazemos este pequeno trajeto juntos e depois, quando todos estivermos na mesma página, seguimos todos juntos. Eu acho que é melhor assim. Por isso, neste momento, sim, tenho o Windows, mas é ainda o Windows antigo num corpo novo. Ou seja, os componentes são novos, mas o Windows em si, o cérebro, é antigo. Não sei se estás a imaginar, é pegar num velho e pôr-lhe o cérebro de um jovem. Não, espera. É pegar num jovem e pôr o cérebro de um velho, assim é que é. Então, tenho tido alguns problemas, não resolveu todos aqueles que eu queria com o computador novo, porque ele, na verdade, é novo, mas não é novo. Porque ainda tenho que reinstalar o Windows. Pronto, esse é o ponto de situação atual... Alô? Hã? Ponto de situação atual. E vou instalar o Windows à tua frente. E se dias depois, posso instalar um sistema operativo gratuito para te explicar como é que isso se faz. E vamos fazer assim devagar, para poderes pôr as tuas perguntas, eu acho que isso é mesmo, mesmo importante. E quem quer ter o computador pronto, a tempo das aulas começarem, vai ter, posso garantir isso, porque vou mesmo acelerar aqui com isto, agora vai ser zuca. E também já tenho um computador portátil a caminho, porque quero dar-te uma boa opção para comprar-te para ir para a faculdade, se for o caso disso. Ou se precisas de um portátil apenas por um bom preço. Então vamos atacar os computadores de torre, de secretária e os portáteis. Mas então pronto, sem mais demoras, vou passar a palavra ao Tiago desesperado, que fez muitas asneiras ali naquele tempo, porque estava a tentar tudo o que fosse possível para o computador a reanimar, mas não. Então vais ver essas ideias de tontas que eu tive, que era só para ver se alguma pegava, porque o desespero... É, numa altura de desespero uma pessoa não pensa direito e faz coisas que... enfim. Então se quiseres rir um bocadinho enquanto estás aí desse lado... Aqui está o Tiago. Não liga, vamos pôr a outra fonte. Coisa muito rápida. O vídeo tem de sair às três, portanto, vocês nunca façam isto em casa, ok? O que eu estou aqui a fazer é por razões de extrema urgência. Eu não acredito que seja problema da fonte, mas por descaro de consciência... vamos lá. Não sei porque é que isto acontece sempre que eu quero lançar um vídeo, é impressionante. Isto que eu estou a fazer está errado em tantos sentidos. Ok, só me falta ligar os discos. Ah, está ali o cabo. Portanto, motherboard, placa gráfica, processador, faltam os discos, a fonte está e vamos embora. Vamos lá aqui deste lado. Na verdade o que eu estou a usar é só um, por isso basta assim. Pronto. Ok, está ligado, está tudo ligado, vamos ver se isto não explode. Por isso, eu vou agora ligar isto aqui, eu não sei o que vai acontecer, ok? Isto está completamente indireto e, ok, só ver se eu não me enganei em nada, portanto, um, dois, três, quatro. Motherboard, gráfica, processador, discos. Certo. Ok, está ali já, se vocês não conseguem ver, mas a placa gráfica tem luz. Ligou e desligou-se logo a seguir. Bolas. Vamos tentar outra vez. Liga e desliga. Liga e desliga, liga e desliga, o que é que pode ser? Liga e desliga. Ela está a desligar aqui. Há ali um problema qualquer. Ok, então, se há ali um problema qualquer, eu vou ter uma ideia. Para já, deixem ver se aquilo apaga a luz. Não. Então, vou desligar as ventoinhas a ver o que acontece. Ok, desliguei a ventoinha do processador. Nunca faço isto em casa, mas já não tenho ideias e quero perceber se é curto-circuito. Ok, está ligado e agora? Ok, vou mostrar-te a dar mais uma coisa. Não. Ok. Neste momento, acabaram-se as ideias. Não sei porque é que ele não liga. Não sei como é que vou fazer para o ligar. Por desporto, vou só desligar aqui a placa gráfica, mas não creio que seja disso. Pois, assim de facto não ia ligar. Não. Corta logo. Não há ideias. O computador oficialmente morreu. Não estava à espera que este dia se casse tão cedo. Por isso, o episódio do monta o teu computador vai acontecer agora. Vou desligar a câmera e vou montar tudo e gravar para vocês. Os episódios que faltam, vou gravá-los depois. Porque, neste momento, tenho que ter computador para trabalhar. Por isso, vamos lá. Não, não. Não vamos, Tiago. Espera aí. E não vamos já passar a essa parte. Essa unha eu vou editar a seguir. E só daqui a dois ou três dias é que o vídeo vai estar pronto. E, portanto, vou mostrar-te-o já brevemente. É assim que acabar este. Vou logo gravar o outro. Mas já agora dou-te também uma visão geral de como é que estava o quarto neste dia. Olha lá. Olá outra vez. Isto está uma grande e enorme confusão. Vou-vos mostrar como é que está aqui o panorama geral. Portanto, deste lado é onde eu estou aqui a controlar a música, que é para dar ambiente. Porque isto, de facto, está a correr muito mal. Vocês não imaginam a quantidade de coisas que está a correr mal. E é bom, nestas alturas, sorrir um bocadinho e descontrair um bocado. Porque, pronto, não são coisas realmente graves, ok? Isto vai-se resolver. Mas, então, tenho aqui as instruções abertas da fonte de alimentação, que foi aquela que eu estive agora a trabalhar com ela. Tenho ali a caixa antiga e a fonte. Portanto, aquilo que vocês acabaram de ver da distribuição. Mas, passando aqui para este lado, já tenho ali a caixa nova, que vou usar para montar. Bem, isto tem o braço bem esticado. Estou a usar uma câmera nova, que queria estar agora a aproveitar para estar a trabalhar com ela e a saber como é que funciona. Também não vou ter a oportunidade. Deste lado estão aqui alguns dos componentes que vou usar. Aliás, está aqui o refrigerador que eu queria usar, mas que não vou montar hoje. Porque eu queria comparar com as temperaturas. Portanto, antes do meu kit de silêncio, que eu vou usar aqui umas coisas, vou alternar aqui um bocado o projeto do que era suposto. Ou melhor, eu tenho uma ideia em mente que não é, se calhar, a que eles aconselham ou aquela que eles tinham em mente para usar. Mas, então, primeiro queria fazer da maneira normal e depois, então, fazer o comparativo com a minha ideia. Portanto, Pois, mas não. Bem, não sei como é que vou fazer, já vou descobrir. Mas, portanto, este é o panorama geral. Está aqui a confusão instalada no quarto. Isto não é, definitivamente, o melhor ambiente de trabalho. Eu vou tentar limpar aqui um bocado o tapete para pôr a caixa e começar a trabalhar. Pronto, este foi, assim, um vídeo muito simples. Não sei se gostas deste tipo de vídeos, assim, dos bastidores, dos problemas que acontecem. Porque, facilmente, eu podia tirar este vídeo e falar só de como montar uma motherboard. Mas, lá está. Eu digo sempre que o canal é nosso. E acho que é giro partilharmos não só as coisas que correm bem, quando vê algum produto novo ou não sei o quê, mas também quando há acidentes, quando as coisas não correm tão bem. E partilha aquele da prateleira, porque são problemas. Mas, repara, muitas vezes acontece isto, que é uma pessoa vê... Eu vejo alguém no YouTube e parece que a vida lhe corre muito bem. E, então, com estes vídeos, é para perceberes que todos temos problemas. Quer dizer, não é por ser YouTuber que a parte do computador lhe corre lindamente. Não é verdade. Houve imensos problemas. Eu não consegui gravar todos, porque também não tinha espaço na câmera. Depois não tinha espaço no computador portátil, porque o computador fixo estava morto. Então, foi uma grande confusão. Foi mesmo muito complicado. E houve coisas que simplesmente se perderam e, pronto, paciência. Mas era um bocado neste sentido de, pronto, todos podemos ter problemas. Mas, se tivesse algum, diz-me nos comentários, porque eu vou estar muito atento e posso responder no vídeo seguinte às perguntas que colocarem de alguma coisa que eu não tiver explicado tão bem. E é por isso que eu quero dividir isto em tantos vídeos mais curtos, também para não ser tão aborrecido. E tu teres, então, a hipótese de colocar as tuas questões. Mas, então, diz-me nos comentários se gostas deste tipo de assim de bastidores, porque pode vir a acontecer alguma situação parecida. E, então, aí, pronto, já fico a saber. Então, diz-me lá que... Para eu saber. E, depois, nos seguintes, já vais poder falar das coisas que tu queres ver mesmo de computadores e coisas e lá, lá, lá. E, pronto, não me quero alongar mais. Já sabes, deixa um like se gostaste deste vídeo e, se duraste, então, subscreve para não perderes os próximos vídeos. E, agora, sim, está mesmo prometido que a série do monta-o-teu-pc está de volta, porque tem outras séries planeadas que dependem desta e, por isso, se perdeste algum episódio, podes clicar aqui à esquerda, direita, direita, e ver todos os episódios anteriores, mas os próximos já estão a caminho. E, pronto, por hoje é tudo. Muito obrigado e até ao próximo vídeo. Se não variar. É que, por acaso, não dava o mesmo jeito se a variasse. E, pá, isso era tanta confusão. Não.